A gente passa a entender melhor a vida Quando eu encontro o verdadeiro amor O cara escolhe uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela obitar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu